Olá a todos, tá começando mais um Yurikast, podcast do Konei Setsu. Eu sou o Mazaki, dizendo pra você ficar em casa. Eu sou a Sechan, já em casa. E hoje, Sechan, a gente vai fazer um programa, assim, depois do Yurikast 30, que foi um programa pesado, assim, foi tenso com o Tener, né, todo aquele sofrimento. A gente decidiu fazer uma pauta leve, né, uma pauta voltada para o amor. O amor mais puro que existe entre todos os amores. O amor mais belo que a humanidade já viveu, que é o amor da fã pela sua idol favorita. Com o que, Sechan? Com Oshibudo. Oshibudo para os íntimos, porque o nome é grande. Sim. Em japonês é Oshigabudokan Itekuretarashinu. Em inglês tem um nome que também é complicado. Sim, que é, se a minha idol, a bop idol favorita for pro Budokan, eu morreria. É, eu morreria. Melhor anime do ano. Já que ninguém mais consegue fazer animes agora. É, é, pois é. A gente vai tentar gravar mesmo com as gatas brigando, né, vamos ver como é que vai ficar. Pois é, a gente vai falar de um anime de 2020. Olha só que milagre falar do anime no ano de lançamento dele, né. É, uma coisa rara, quase proibida nesse podcast. Sim. Que é o Oshibudo, que ele passou agora do dia 9 de janeiro até agora fim de março, dia 26. Com dois episódios. E, bom, a gente já chegou a citar ele no Yuri Café passado. Ah, sim. Porque ele é um amorzinho. É, ele é muito fofo. É a perfeição para o Yuri... Platônico? Quase. É, é. Quase passando do platônico. É, quase passando do platônico. Ele é do estúdio que eu nem sei que estúdio é esse. Tem anime production 8-bit. E animation direction é do Whiteline. Eu não sei. É, não sei, não sei. Que estúdios são esses? Mas enfim. Pois então, não sei. Bom, estúdios novos ainda. Sim. É, tem vários que são mais novos, que estão fazendo bons trabalhos. E, bom, sobre o que é o Oshibudo, Setia? Assim, o Oshibudo é a história da Elipio, que era uma pessoa normal. Até que ela passou num parque e tinha uma apresentação de um grupinho comum de idol. Desses que não tem muitos fãs. Uma coisa meio local, assim, né? É, bem mais local, né? Uma coisa que engloba todo o Japão e tal. E aí ela se encantou por uma das idols. Sim. E aí virou uma maluca fã de idol que agora só veste roupa estranha. Virou uma otaku de idol. É. Eu tenho a pena porque ela tinha uma... Parecia tão comum e normal. E aí virou essa coisa. É. Não é que faça mal pra ela, mas... É. É. Né? Né. Um detalhe interessante que eu gosto é do elenco do Oshibudo, que é a dubladora da Elipio, né? Que ela tem ascendência egípcia. Sim. E japonesa. Aham. É a Ai Faraús. É o sobrenome dela. Bem... Condizente. É. Que é uma mina bombada. Sim, é muito engraçado. Tem aquele anime de... Musculação. Musculação, né? E ela tá no elenco. Ela tá no elenco de musculação. Então... Entre as outras dubladoras, eu não conheço o nome de ninguém. É. Eu sou ruim de conhecer o nome também do pessoal, então. Sim. Né? E bom... É uma história sobre essa... Mulher normal que virou uma... Uma otaku de idol. Na verdade, ela é uma otaku da Maina, né? Sim, ela é uma otaku da Maina. Consequentemente, ela... Segue o grupo todo, que é o Chan-chan. Ah, sim, sim. Né? E aí, a história é basicamente sobre essa vida dela... Seguindo a Maina e seguindo o grupo. Sim. E tendo o baito... De virapão dela. Sim, baito de virapão. Porque, né? Ela... Pra poder acompanhar o grupo... Ela... Normalmente, esses otakus de idol... Trazem trabalhos temporários, usar o baito... Pra poder ter o tempo livre. Tipo, qualquer tipo de tempo livre. Porque, às vezes, o show é de dia, o show é de tarde. Ah, e aí, ela meio que... Maneja o trabalho pra poder assistir. E eu gostei bastante do Oshibudo, porque... Além de eu gostar... Normalmente, de obras que falam de otaku. Você acha uma coisa interessante. Sim. Tem essa coisa do otaku de idol. Que é uma coisa específica. E que a gente acaba se sentindo relacionado, assim. De certa forma. É muito engraçado. Quem viu o Love Live... Ou tá nessas coisas mais, assim... Idol Master. Ou alguma coisa mais assim. De repente, o Nananidi, que acabou de acabar também. Sim. Então... Tem situações parecidas. A gente acaba se identificando. Por mais que seja uma coisa meio 2D. E aí, tem as dubladores, que aí também se apresentam. Tem essa relação bem parecida, assim. Por mais que não se... Até os arcos de história são arcos que a gente entende. Tipo... Ah, quem vai ser o centro do single novo? Ah, elas vão fazer um show grande. Nossa, que legal. Ou então, tem também a parte... Ah, ela vai dançar na frente agora. Nossa. Vai ser o centro. Uau. É. Então, é bem divertido isso aí. Enfim, as personagens... A gente tem, basicamente, os otakus. Que são três principais. Que a gente acompanha. Cada um tem uma idol que ele... Que é favorita. Que é favorita, né? Que é ele. Pio é da Mayna, que tadinha, é a menina menos... Que tem menos fãs, né? Sim, a última do grupo, assim. O grupo é de 7. É, sempre tem os ranks e ela sempre é a última, né? Ela sempre é a última. É porque ela também é tímida. É, quietinha. Acho que ela é das mais novas também. Ela é estudante ainda. Acho que ela tem 17, 16 ou 17 ainda. Então... Tem a Elipio, que tem a Mayna. Depois tem o Kumassa. Que é meio que veterano dessas coisas de Aida. Porque já gostava de outros grupos. E ele segue a... A Idol. A Idol, que é a principal do grupo agora do Cham Jam. Sim, que é a Areu, que já teve uma outra... Outro grupo, já. Ela é a mais velha, ela tem 22 anos. Sim. A mais velha é 22. É a mais velha. Ela é veterana no Mundo das Aidas com 22. Pois é. E aí ele é, tipo, bem idolatra ela, assim, e tal. E é muito... Acompanha ela. É engraçado que no começo eu achava que eu ia achar ele muito estranho. Mas ele é muito fofinho. Sim, o mais estranho é o outro. É. Sim, o cara comum no Mundo das Aidas. É, não. O Kumassa é fofo. É gente boa, é fofo. É gente boa. E depois tem o terceiro Otaku, que é o Motoi, né? Uhum. Que ele é aquele tipo de fã que, tipo, ele é apaixonado pela menina. Literalmente apaixonado, assim. É, não é aquele fã que, putz, eu quero que a minha idol tenha o maior número de fãs de todos. Não, não. Ele até fala em certa parte que, tipo, se ele pudesse, ela ia cozinhar pra ele vestida com roupa de tênis, sabe? Porque ela jogava tênis. Esse tipo de coisa. Cozinha pra ela, desgraçado. Mas o mais bizarro dele não é só ele ser apaixonado pela... É a Arya ou não? É a... Soranê. Soranê. É. Não é só ele ser apaixonado pela Soranê. É que a irmã dele mais nova parece muito a Soranê. Esse cara só tem problema. Só. Mas a irmã mais nova dele é boazinha, é fofa. Sim, é fofa demais. E começa a gostar também da Mayna. E aí fica a Eryp e a menininha gostando. Eu não me lembro o nome dela. Tá, então é a irmã mais nova do Motor e a Arena. Isso. E ela de vez em quando aparece pra ir com eles em eventos. Não é muito frequente porque ela ainda tá na escola. Sim. E ela vai fazer vestibular. É. Então... Ela deve ter a idade da Mayna, quase. Não. É vestibular ou será que ela vai passar pro segundo grau que nem normalmente tem lá no Japão também? É, tem mini vestibular também. É, de repente é isso. Porque ela tem cara de muito nova. Uhum. Muito mais do que a Mayna. Sim. Sim, é verdade. Mais do que as outras. Aquela mais de sanderezinha também, ó. Tem cara de mais nova. É, as mais novas é a Mayna, a Aya e acho que aquela outra maluquinha também. Uhum. Bom. Então indo pras áreas, a gente começa pela Mayna, que apesar de ser a última do grupo, é a mais importante pra história pra gente. Uhum. Né? Nossos corações é a número um. E como a gente falou, ela é a última, né, de todas. É tipo, quem conhece Love Live, ela é a Hanayo do grupo, assim, tipo... E ela é renegada, tem o... O símbolo dela? O símbolo dela é muito escroto, que é o peixe lá. É o salmão. Salmão. É. Não é a cor salmão, é... Filesia de salmão. É, porque normalmente as idols têm uma cor pra representar, né, e aí os fãs usam aqueles bastõezinhos iluminados pra poder ficar no show, assim, é... Sim. E aí a cor dela é salmão. E aí cada uma tem uma cor, e aí, tipo, tem um símbolo, e as outras é, tipo, um símbolo bonitinho. Sim. E aí chega nela, é um filé de salmão. E aí faz ela tirar foto com o filé de salmão, com as coisas zoadas. É muito bom, porque é muito escrachado, essas coisas, é muito bom. É, eles dão uma exagerada nas coisas pra ficar bem, assim... Sim, fica muito bom. Óbvio, assim, tipo, o tom de paródia da coisa. Pobrezinha. Depois tem a Areu, que é a líder do grupo, né, que a gente falou, que ela era do Maple Dolls lá, e aí... Ela não era a principal, ela era, tipo, a Maina do grupo, ela era com menos destaque. E aí ela acabou saindo e entrando pra outro grupo e sendo a líder. É. E aí ela, enfim, ela é a coragem de todo mundo, é mais popular, enfim, né. E o legal é que o Kumaça segue ela desde o outro grupinho, então eles se conhecem há muito tempo, é muito fofo, assim, ó. Muito fofo, muito fofo. Nunca pensei que eu ia falar isso de uma relação hétero tão fofo. Relação de fãs, tá? Sim. Depois tem a Soranê. Que é a segunda mais popular, que ela era esportista, ela jogava tênis, e aí ela... Ela entrou depois das outras, né. É, e ela meio que... Acho que é ela que não acreditava muito no negócio de ser idol, e aí ela conheceu a Areu, e a Areu meio que expirou ela, assim. Tem uma parte meio chipzinha, assim, no episódio, lembra? Pois é, tem mesmo. Tem, tem, tem um chipzinho no episódio. Tem um chipzinho muito deslegal. Aham. E é a favorita do carinha que quer casar com ela, ao invés de só ser fã dela. É. Depois tem a Maki, que é bem relevante pra... A viada número um. A viada número um, né? Que é... Ela é mais cool, assim, né? Ela é mais, tipo, bonita e mais cool, assim, mais quieta. É. E como a gente disse, ela é a viada número um. Sim. E eu acho que é a minha favorita. Entre todas. Entre elas? Entre elas. Eu não sei quem é a minha favorita. É porque eu não consigo, né? A viadice me chama, assim, pra gostar. Eu não consigo. Eu gosto muito, eu gosto muito da próxima, que é a Yumeire, né? Que é o parzinho da Maki. A Yumeire é muito fofa. Que ela é um pouco indo pro lado da Mayna. É, de mais... Mais tímida, um pouco, né? Na Wiki fala, tipo, ela tem uma personalidade decente. Nossa! Que é decente! Que é decente! Enfim, ela é quieta, mas ela, tipo, é charmosa. Ela parece a Mayna, só que ela se destaca mais naturalmente, assim, do que a... Além de ela ter a Maki sempre com ela, que ajuda ela a se destacar um pouco mais. Uhum. Gatinha passando. Enfim, a... A Maki e a Yumeire protagonizam cenas, assim, que... Que eu nunca pensei em ver quando eu comecei a ver esse anime. Uhum. Eu... Assim, ó. Choque. Sim. Melhor... Esse anime, essa série, esse mangá, esse negócio todo, é, tipo... É uma montanha-russa de emoções que a gente não espera, assim. É um negócio impressionante. É, é... É muito estranho, porque a gente acha que só vai ser um... Um fã-servicezinho, assim, tipo, de... Fã com a Aido e tal, mas aí, de repente, uf! Nasce um negócio aí muito louco. A próxima é a Yuka, que é aquela personagem, aquela Aido que fala na terceira pessoa, e dá uma de loucona, assim... Sim, super imperativa. Fã... Sim, a gente faz meio de retardado, assim, então... Muito! Parabéns pra ela. Ao mesmo tempo, ela também maltrata um pouco os fãs, né? Ela que é meio tsundere com os fãs. Sim, é muito engraçado. Veio que despreza os fãs. Ela meio que caga pros fãs, é muito bom. E aí os caras ficam loucos por ela. Enfim, a gente já conheceu outras dessas. Aí tem a Aya, que é tipo um meio tsundere um pouquinho. É, e meio infantil ao mesmo tempo. É, infantil, mas não é inocente. É, não é infantil e inocente. É tipo de pirrenta. É, de pirrenta, aham. E aí... A que fala que ela tem uma... Como é que é? Quando ela começou a ser Aido, ela tinha uma atitude fria. Make sense. Make sense. E ela trabalha de maid, né? Ah, é verdade, outra parte de mente. Enfim, né? Indo agora pros episódios, né? Uhum. A história é bem simples, na verdade. Os primeiros episódios, eles são um pouco mais soltos. Uhum. Depois a gente entra num arcozinho e aí a gente tem um final meio... Pra mim, meio chocante o final, na verdade. Ih? Chocante? Chocante. Vou falar disso quando a gente chegar lá. Tá bom, vamos ver. Daí a gente começa o primeiro episódio. Uhum. Que é... Som na Maina ou Aisteiro. Todos os nomes de episódios têm a ver com amor, né? Aham. Mas eu amo essa Maina e tal. Que é o que a Sétiã tava contando, né? Sétiã. É, o primeiro episódio, ele fala mais de como a Eripe conheceu a Maina. E toda essa parte mais introdutória deles irem no show. A cara tá no meio do negócio. É muito bom. Sim, e é tipo, mostra a Eripe sendo uma pessoa normal, até que ela vê a Maina e tipo... Sim, é... E mostra mais ou menos esse dia a dia, que não é dia a dia, né? Mas é tipo, esse... É, essa rotina dos fãs de se encontrarem pra irem pro eventinho. Isso, e esperar o show lá. E aí ficar os primeiros da fila pra ganhar o cumprimento da Aydon. Isso, isso. E aí mostra que a Eripe é a única sempre na fila da Maina. E compra um zilhão de tickets, de CDs, tickets pra poder falar. Porque tem essa coisa de tipo... Eles vendem meio que o tempo pra falar com a Aydon, né? Tipo, 10 segundos, 15 segundos. Se tu compra um CD, tu ganha tiquetezinho de 15 segundos. E aí a Eripe compra pilhas e pilhas. Um zilhão. Eu não sei se isso não inipe outras pessoas, na verdade. Provavelmente. De só cumprimentar a Maina. Sim, provavelmente. Meio tadinha. É. Não é como ela só tivesse realmente só um fã, mas, né? É. É que ela tem menos fãs, né? Uhum. Mas realmente a Eripe é um pouco over. Ah, é o segundo episódio. O segundo episódio da série é o Itibanski de Itai. Eu sempre quero te amar mais. Algo do tipo, eu sempre quero te amar mais que todo mundo. Porque eu não lembrava que é o episódio em que a Maina acaba desfilando no evento lá. Sim, esse episódio é bom. Que aí é muito engraçado porque, tipo, várias coisas. Mas, tipo, é a Maina e a Sor... Não. Ela não sabia que se a Maina ia, com certeza. Isso. Né? E com certeza era... A Ariel e a Sorané. Que são as duas mais populares. Não era... Ah, não. Eu acho que era a Maki, né? Que acabaram indo. É, eu acho que é a Maki. Não me lembro depois se acaba indo a Yumeire também. Hum. Mas, enfim. Elas foram convidadas para um evento de moda. Uhum. O desfilar. E aí... Elas não estavam participando, mas não tinham certeza de quem que estavam participando. Com certeza é só a Ariel, a Sorané e a Maki. É, normalmente as três mais populares. É, as três mais populares. Aham. E aí o Kumasa e a Eri Pioca acabam indo. Eu acho que o Motoi não vai. Eu não tenho certeza. Ou vai separado deles. É, eu acho que ele vai separado. Uhum. Porque eles vão muito com cara de fãzão de idol. Sim, e eu me entendo que a Eri Pioca, tipo, ela... Era uma pessoa normal. E daí... Só que ela não tem mais roupa de gente normal. Ela só tem aquele macacão com a cor salmão. Que ela usa pra lá e pra cá. E aí ela meio que tenta arrumar um pouquinho o cabelo. Pra ficar mais decente. E eles se sentem muito, tipo, fora, assim, do... Sim. Da realidade, assim. Muito ruim, mano. Por que, Eri Pioca? O anime se esforça bastante em mostrar que, tipo, ela... Os otakus são pessoas estranhas. Comparado a outras pessoas. Aham. E no fim das contas, a Maina acaba desfilando. Sim, de noivinha. Muito bonitinha. Aham. Muito bom. E aí a Eri Pioca tem a sua realização e tal. E tem o primeiro momento do casalzinho. Tem nesse episódio? Sim. Mas eu não me lembro. Porque a outra vai assistir. Ah, é verdade. Sim. Ah, e o Mary vai assistir. E aí a... A Maki desfila e depois fala... Você acha que eu não te vi no meio do... Sim. Eu te vi e tal. Ah, tá. Tá bom. Mas um tema que tá... Que desde o começo da história tem... E que todo episódio vai se repetindo com as apresentações. Todo episódio tem showzinho delas. É o fato de que a Eri Pioca é tão over... Que ela não consegue falar direito com a Mayna quando elas se cumprimentam. E a Mayna não sabe como reagir também. Sim, né? Coitada, menina tímida. Aí vem a outra gritando. Feito louca. E aí os encontros delas de apertar a mão são sempre, tipo, muito bizarros, sabe? Sim, as fotinhas de longe. Isso. E aí toda vez que tem algumas pessoas que acabam podendo tirar foto com a Arda. E aí todo mundo faz posezinha de... Ai, coraçãozinho com a Arda e tal. E aí a... A Eri Pioca é tão nervosa que, tipo, só fica aparecendo as mãos dela, assim, num canto. E a Mayna não acha que canto, assim. E ela também acha que ela tá fedida, né? E aí fica a longe e tal. É muito ruim. E aí ao mesmo tempo tu vê que a Mayna, tipo, queria eu conseguir falar com ela e não consegue. Aí tu já fica, tipo... Que droga, mano. É só desentendimento. É, e a gente já cai no bait. Maravilhoso. Maravilhoso, bait. Terceiro episódio é... Você gosta de mim? Eu acho que é nesse episódio que tem a cena que tem na capa do soundtrack. Que é aquela cena do trem. É, já? Acho que sim. Senão esse é o quarto. Mas enfim, esse é o episódio em que vai começar o arco do... Da votação. Né? E aí... Mas antes disso elas tão... Claro, o Cham Jam é um grupo pequeno. É uma coisa que a gente... Aqui de fora a gente não consegue ter muita noção. Como existem esses pequenos grupos. Tipo, é de uma cidade. Só de um bairro só, praticamente. Sim, sim. Tipo, elas só são conhecidas ali. E ainda assim elas tem uma base de fã e tal. E elas tão tentando crescer. Porque todo grupo de idol quer crescer. Fica mais popular e tal. E aí elas dão aquelas entrevistas. Pras revistas. É, ou pra... Pra dever local. É, ainda não chegou na TV nessa parte da história. Ainda no começo. Mas pra repente tem mesmo entrevista. Mas que... Tem um evento lá. No parquezinho lá. Aquele mesmo parque que a Eripe conheceu a Mayna. Ah, sim. E aí a Eripe vai com o bigode e as pernas de pau. Porque a Mayna vai dar entrevista pra uma revista. E aí pergunta... Ah, qual o seu tipo de homem ideal? E aí a Mayna... Não sei. Um homem bondoso, eu acho. E aí, nossa, mas que resposta mais sem graça. Ah, não tá. Então um homem grande que tem a bigode e tal. E aí a Eripe é tipo... Quer ser o homem ideal da Mayna? Ops. Ops. E eu acho que esse é o episódio que fica mais... Chega bem nesse limite de a gente não saber exatamente o que é a relação da Eripe ou pra Mayna. Hum. Né? Porque a série toda acaba oscilando um pouco nessa coisa. Tipo, ah, ela gosta dela. Ela como idol. Aham. Mas nesse episódio é onde fica mais, tipo... Que elas depois se encontram no trem. E aí a Eripe troca de vagão porque não quer invadir a privada pessoal dela. Sim. E aí a mesma coisa pra Eripe se pergunta se a Mayna se importa com ela também por ser fã ou não. Se ela... Sabe? Ah. É. É. E também nesse episódio que a gente conhece a irmãzinha do Motoy, né? Sim. Que é muito querida. Completamente diferente do irmão. E que é fã da Mayna e tal. É fã da Mayna. Bonitinha. E eu acho que esse episódio que eu fiquei mais tipo... Oh, meu Deus. Nesse sentido da... Da Eripe e da Mayna. É difícil. Depois a série acaba se estabilizando um pouco nesse sentido do que a Eripe pensa sobre a Mayna. Lá no episódio 11 vai ter aquela coisa que ela realmente pensa... Não, ela é uma idol. E eu mostro ela como uma idol. Eu quero que ela brilhe mais pras pessoas e tal. Aham. Mas enfim. Antes disso a gente tem ainda os outros episódios. Sim. Que já tá agora no arco incrível. Emocionante. Que é o da votação para o centro de single. E aí tem muito da... Da... Da Aya. Da Aya, né? Que fica querendo subir no ranking. Porque ela é penúltima, né? Sim. Ela é a penúltima na popularidade. Só perde. Só vence a Mayna. E aí tem um evento esportivo anual que elas fazem. Tipo uma competiçãozinha de... Dessas brincadeiras. Meio de escola assim, né? E quem é que quebrava a perna? A Aya é o que quebrou mesmo. A Lida no ano anterior tava tão empolgada que ela quebrou a perna. Tem até a fotinha dela com a perna quebrada e tal. As duas pernas quebradas. As duas. Como? Jesus. E aí a Aya tá tipo determinada que ela vai ganhar. Porque ela vai se tornar mais popular e tal. Ela vai super over, over, over até que ela desmaia e fica desmaiada o resto do evento. Fica caidaça. Quem acaba ganhando acho que era eu mesmo, acho que também, tipo... É. Sempre. Clichê, clichê. Não. E essa é a episódio do... Do atropelamento. Porque assim... Falando em perna quebrada. É, porque assim, eles não escondem o que que é ser fã de Idol nesse anime. Claro, eles só avisam alguns lados, apesar de eles terem o Motoi, né? Sim. É que representa um pouco um lado que a gente não gosta de lembrar dos fãs de Idol. Sim. Mas, tipo, tem o fato de que ele pior quer que a Mayna ganhe. E pra isso ela tá trabalhando em um milhão de arubaita. Pra comprar mais... Pra comprar CD pra poder votar. Porque tu compra o CD e ganha um ticket pra votar. Então ela tá, tipo, trabalhando numa escala absurda, assim. E aí até o ponto que ela sofre um acidente. E aí quando ela meio que quase desmaia, né? Isso, isso. Ela tá quase um zumbi, assim. É, ela é atropelada por um... Um javali? Sabe se lá ser um javali mesmo. Mas enfim, assim. O que aparece na cena é um javali. E ela acorda atrasada pra ir. E aí a Mayna fica procurando ela. Isso, ela não vai no evento, ó. Ela só chega no final. Uma coisa assim. E aí, enfim, né? Não é nesse que a Mayna aparece na parte da frente? Não, é depois, é depois. É quando a Erippel tá gripada. Ah, é verdade, é gripada. Não é quebra das pernas. Sim, sim. A Erippel tem, se é uma sorte, que é uma beleza. Sim. E aí vai se desenvolvendo a votação, né? No quinto episódio, a Mayna até conseguiu chegar mais ou menos no meio do ranking e tal. E aí, nesse aí que eles... Eu acho que a Erippel tá triste porque quebrou as pernas e não consegue a perna. Sim, não consegue trabalhar pra poder proceder. Isso, aí não consegue, tipo, proceder. E aí o Kumasa quer animar ela e leva ela no meio de café. É. E aí elas encontram a Aya, que é a outra do grupo, né? Sim. Descobre que ela trabalha lá e tal. E aí tem toda aquela coisa. Primeiro a Erippel fica, tipo, Nossa, eu não devia vir aqui porque é uma traição, amor. Sim, não posso olhar outras vezes. Só algo assim, sabe? Algo assim. E aí... E aí isso começa toda uma confusão, porque depois, mais pra frente, a Mayna vai achar que a Erippel tá trocando de favorita. De favorita, nossa. Que desgraça. Sim. E também nesse episódio tem aquela coisa da Yumeiri dançar na frente. Sim, sim. Que elas têm a formação e as mais populares ficam na frente. Hum. E aí as outras ficam pra trás. E aí a Yumeiri é, tipo, meio no meio do caminho. Então ela sempre tá no comecinho da fila de trás. É. E aí, como tá no meio da votação e o ranking... Aí a Yumeiri tá acima no ranking, ela dança na frente. Hum. E aí ela fica nervosa, porque ela nunca dançou na frente e tal. Sim, e aí ela pegou o lugar da Maki. E aí... Ai, meu Deus. E aí a Maki só, tipo, Não, vai ser incrível. Eu queria muito que tu dançasse na frente e tal. E aí... Ai, meu Deus. É muito fofo e tal. E aí a Yumeiri consegue. Aí os fãs da Yumeiri ficam emocionados e tal. É. E aí o Yumeiri descobre que ela tá acima no ranking por alguns motivos. Inclusive, um desses motivos é que a Maki tá comprando um monte de CD dela pra botar nela. Uma bolsa enorme e cheia de CDs. Muito bom. E aí tem o momento fofo. Com as duas juntas já de novo. Meu Deus. Como é que pode isso? Eu já... Eu achava que isso ia ser o máximo. O ponto alto dela. Sim, sim. Eu achava também, mas não é. Não é. No sexto episódio é que tem aquela coisa do... Boato de que a Soranê tá namorando. Sim. Que a Soranê foi vista com um cara andando junto. E aí nas redes sociais as pessoas falam Nossa, a Soranê. E aí ela tá perdendo popularidade. Porque, infelizmente, tem muito fã que nem o Motoi. Que, tipo, é ciumento e quer que a menina fique só pra ele. Nos sonhos dele. E aí, no fim das contas, eles descobrem que provavelmente confundiram a Soranê com a irmã do Motoi. Porque ela é muito parecida com a Soranê. Sim. E tava acompanhada de um cara que era o Motoi. Sim. E aí, o que deixa a gente mais puta da cabeça que quer. Hum. E quando ele descobre, em vez dele falar pras pessoas... Sim, ele se faz de louco. Porque ele diz... Ah, só eu sei o segredo de que, na verdade, essa não era a Soranê. Então eu vou guardar essa informação pra mim. Porque só eu sei. Filho da puta. É um desgraçado esse homem. E aí, na medida desse episódio, é que a Mayna continua cada vez mais suspeitando que a Eripeu trocou de favorita. Porque a Eripeu não tá conseguindo comprar as coisas. Ah, sim. Aham. E aí, quando ela vai falar com a Mayna, em vez dela ser super energética e tal, ela tá, tipo, triste. Só tem desculpas. É, desculpa. Fala uma coisa sem coisa. E, tipo, sem empolgação nenhuma. Então a Mayna, cada vez mais, tipo, nossa, ela tava trocando de favorita e tal. Aham. Que droga. Ah, coitadas. Sim. E aí, no sétimo episódio, é o final desse arco de... da votação. Uhum. Né? Que... Eu acho que é nesse que a... Não é no próximo. Não é no próximo que a... No mal-intentido? Não, que a Mayna tá no meio de café no próximo. Não é nesse. Ah, mas já foi, então, o episódio que a... Que a Eripio entrega os negocinhos. É bem no comecinho. É o segundo ou terceiro episódio. Que é o maior desentendimento do negócio é esse aí. Sim. Que aí, sei lá, nos primeiros episódios, que a Mayna, como ela tem poucos fãs, ela nunca ganha presentes. As outras sempre ganham presentes, tipo... Sei lá, docinhos, cartas e essas coisas. E aí, ela... Ela queria falar pras pessoas que ela queria receber cartas, mas ao mesmo tempo ela não queria impor que as pessoas fizessem cartas. Porque ela pensa assim, Nossa, se eu pedir cartas, a Eripio vai escrever, tipo, um livro, assim, em forma de cartas e tal. Sim, gigante e tal. E aí, a Eripio acaba escrevendo uma carta gigante em forma de haikais. Acho que é isso, né? É. É, nos haikais pequenininhos, tipo... E era um monte. Sim, é porque eu lembro quando alguém do grupo fala que elas estão se apresentando no palco e tal. E aí, fala... Ah, Mayna, você não queria pedir alguma coisa dos seus fãs? É, Mayna... Ah, sim, eu queria que eles me morassem em haikais. A Mayna doeu é assim. Porque ela não queria falar de cartas, né? Daí ela falou haikais. E aí, a Eripio escreve uma carta gigante em forma de haikais. Só que... É, ela fica fazendo desejos, né? Tipo... Isso, isso. Ah, queria que... Blá, 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 blá... E a... Só que aí o staff meio que não entrega direto, porque a Eripio, né? Não sabe o que vai vir, né? Então vamos dar uma olhada antes. Isso, isso. E aí a staff deixa a caixinha com os papeizinhos em cima da mesa. E aí acaba batendo vento, né? Sim, e aí sai pra rua o negócio todo. E aí sai voando as folhinhas pra rua. E aí a Mayna nunca descobre. E a Eripio também nunca descobre que ela não recebeu a carta. Então fica uma coisa tipo... Ah, a Mayna não recebeu nunca. Então, que estranho que a Eripio não tomou nada pra ela. E aí a Eripio fica... Puts, a outra não me respondeu nada. Então ficou meio... Que droga. Sim. É muito louco. E aí nesse final de votação... Eu acho que aqui a Eripio já tá se recuperando. Já tá recuperada, só que já é o fim da votação, né? Sim, não... E aí tem essa cena da Aya tentando mudar de tipo de personalidade pra poder agradar mais gente. E aí sai espanto. É muito estranho. Sim, porque ela faz umas coisas muito forçadas, assim. Uma hora pra outra ela quer aparecer a Maqui, assim. Fica tipo a séria, a sedutora. Ah, e com aquele tamanho dela. É muito bizarro. Sim. E quem vem se não fizer as contas é a Aria, né? Sim, sempre é a Aria. Sempre é a Aria. Ah, não adianta. Ah, e também tem o presente, né? Que ela compra... Porque ela quer dar pra Mayna, a Eripio. Ah, uma roupa, né? Uma roupa, aham. Uma roupa. Eu não me lembro o que que acontece com a roupa, mas acho que ela dá a roupa, assim. Acho que não, acho que ela usa depois. Ela usa porque ela fica com vergonha, porque não é muito estranho, né? Ela usa por baixo do macacão, assim, da... Porque ela sempre usa, ela fica com a camiseta lá embaixo. É isso mesmo, é isso mesmo. Ai, credo. E aí o episódio 8 e o 9 são de Natal e Ano Novo. Uhum. Né? Que aí no de Natal tem... Elas sempre fazem show de Natal e... Ah, sim, o motório se dá mal no começo desse episódio, porque eles viram... Tipo, a Sorane foi tirada foto, ela com uma roupinha lá, que tem um... Que ela é uma daquelas roupas de casal. Sim, que dá pra usar duas pessoas juntas, né? Isso. E aí ele, nossa, vou comprar uma igual e vou estar combinando com a Sorane. Aí chega no showzinho e tá todo mundo. E aí a Mayna, no ano anterior, ela não tinha usado roupinha de Natal e tal. E aí a Erípio queria que ela usasse roupinha de Natal. E aí a Mayna, a gente descobre que ela ficou com vergonha de usar roupinha de Natal. Ela compra roupinha de Natal. Ah, isso é o que? Falta luz, né? Isso. E elas vão se apresentar e falta luz. E aí a Erípio é a... A renda. A renda do nariz vermelho. Ela tá com um capacete, assim, de renda do nariz vermelho. Parece meio que um capacete de trabalho, misturando com o Natal, assim, sabe? E aí ela acaba ajudando o pessoal a sair do lugar que ficou sem luz e tal. É bem legal. É fofinho. Aí eles fazem o resto do evento todo só com a luz dos bastões de glow stick, que chama, né? Aham. Dos glow stick. É bem bonitinho. Sim, é bem fofo. E no ano novo... Bom, ano novo tem cenas importantes. Nossa! A Maina ainda achando que a Erípio tá mudando de favorita. A Maina sempre fica achando isso. Sempre. E aí no ano novo tem a cena da Maki e da Yumele mais... Chocante de todos. É o paraíso. Eu quase tive um treco quando eu li. Muito. Porque ano novo tem a primeira parte que é o show de ano novo, né? Sempre tem. Isso. E a segunda parte é aquela coisa de visitar no tempo. Eu acho que é no ano novo que a Areu participou de um programa... Sim, na hora de ano novo e aí o... Ela tava assistindo lá ao vivo e aí a... Ao vivo presencialmente, né? Isso. Tipo, quando fosse um programa de TV meio rádio, uma coisa meio assim. É, é. E aí a Erípio tá assistindo, mas ela fica com tanta inveja que ela não consegue ficar assistindo. Sim, e aí ela chama... Ela chama o... O... Motoi. Motoi pra... Pra ir lá. E a irmã, né? E vai a irmã também junto e tal. E aí, enquanto isso, as outras também estão no tempo. Tipo, a Mayna foi pro templo com a... Não é com a... Ai, é com aquela outra maluquinha lá que eu esqueci o nome agora. Deixa eu ver. Aham. Ah! Ui, fugiu. A Yuka. Yuka, aham. Elas vão pro templo juntas e aí elas acabam encontrando a Maki e a Yumele. Sim. Que estavam juntinhas de mãos dadas. É, tipo, a Mayna foi com máscarazinha pra não ser reconhecida e tal. E aí elas encontram, no fundo, assim, da multidão, mas afastada um pouco, a Maki e a Yumele de mãos dadas. Uhum. E aí a... E a Yuka, né? Aham. Aí a Yuki fala, ah, o que vocês estão fazendo aí escondido e tal? Tô achando que você é reconhecida e tal. E aí a Maki fala meio assim, tipo, fica quieto. E aí, tipo, meio que dá pra entender que elas estão com medo das pessoas veem que elas são de mãos dadas. Aham. E aí a Yuka emenda, assim, tipo, ah, sim, né? Porque tem muita gente e tal. Então, é, segura a mão da Mayna, a gente não pode se perder e tal. Aham. E aí... Falou uma parceria assim, ó, não tem problema. É, dá uma disfarçada, assim. Nossa, super bonitinho. Ah! É muito fofo, assim. Que dá pra ver que elas estão, a Maki e a Yumele estão inseguras, assim, por estar, tipo, de mão dada e tal. E aí elas super apoiam e tal. Muito fofo. Sim. Ah, eu não consigo lidar. É bom demais. Pena que não tem muito fanart. No Pixiv até tem um pouco de fanart. Mas é aquela regra que a gente já descobriu aqui no Yuricast. Que, tipo, quanto mais canonicamente lésbico, menos o pessoal faz fanart, fanfic. É, na maioria. Na maioria, na maioria. E aí, se é só chip, o pessoal faz um monte. É. Agora, se é mais canônico, procura o Shibudu no Outri. Não tem. Não tem nenhum, fique. Dê. Não tem? Que coisa. É. Daí, depois de Natal e Ano Novo, episódio 10, é dia dos namorados. Sim, e a Eripeu fica doente. Sim, a Eripeu vê a Mayna no... Dia e Meiji, é porque é aniversário da Mayna, né, no comecinho do ano. Sim, aí ela vê. Ah, é, tem aquela coisa de ser Ano Novo. E aí, faltou a luz, e aí ele só vai arrumar em um mês, tal. É, nem por favor, assim. E ele ficou sem se apresentar, porque ele sempre se apresentou no mesmo lugar, né? Sim, sim. E aí, elas acabam vendo a Mayna antes, trabalhando e tal. Só que aí, a Eripeu acaba ficando gripada e não pode ir no show, que acaba sendo o show e que a Mayna fica na frente. Ai, coitudo! Eu acho que... Ah, sim, porque a Maki tá doente também. Ah, é verdade. E a Maki também falta o show, e aí você tem que reorganizar e a Mayna fica na frente. É, eles meio que tomam uma revezada ali e ela fica na frente também. Também tem outra cena ótima. Nossa, essa última cena, essa é a última cena focada da Yumeir e da Maki. Essa é... Ah, doente, nossa senhora! É assim, eles já, tipo, já dissemos que é canônico, agora a gente vai pra galera. Viadice máxima, absurda! É, assim, a situação. Ah... E a Maki tá doente, gripada, e daí tá lá, tipo, com o negócio na terra, deitada. E aí a Maki vai... A Yumeir vai visitar ela. E aí tá no quarto dela, sentada, assim, falando com ela e tal. Detalhes, é que tem foto da Yumeir no quarto da Maki, tipo, na parede e tal, essas coisas. Normal. Né? Não tem de nenhuma outra, tem da Yumeir. Só. E aí a Yumeir, tipo, tá preocupada com ela e tal. E aí, eu não lembro qual é o contexto exato que chega nessa parte, que a Maki pergunta se deveria deixar ela gripada. Deveria passar a gripe pra ela. Não, que... É, mas ela, tipo, meio que dá uma brincada, mas ela, tipo, chega muito perto. Isso, ela encosta as testas na testa da Maki. Eu, ah, não sei o que, não vou te deixar gripada, um negócio assim, tipo, o quê? Sim, 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 tipo, chega bem perto, encosta a testa com testa, assim. Eu gosto tanto delas. Tem uns fanartis bons delas, não é muitos, mas tem, tem fanartis delas. Ai, cara, elas são tão bonitas e maravilhosas. Sim, é muito bom. Eu morro. E aí, os dois últimos episódios, eles vão um pouco pro arco final da história, né? Ainda tem um pouco de... Essa parte que a... Que a Eripe acaba chamando aquela menina do trabalho pra assistir com ela, porque a Mayna vai estar na TV. É do Dorama ou é de um programa? É isso que é de um Dorama, não é? Ou é a Areu que tá no Dorama? A Areu tá no programa. É, num Dorama, lembra? Tá atuando. E a Mayna vai aparecendo um programa de auditório, uma coisa assim. Alguma coisa, sim. Isso, é isso aí mesmo. E aí, dá pra perceber que, tipo, vai aumentando a quantidade de coisas que elas são chamadas. Sim, as poquinhas elas estão crescendo e tal. Sim, a Mayna dando entrevista, chamando o pessoal pro festival que elas vão... Ah, é, tem uma coisa muito engraçada, é que, tipo, elas foram chamadas pra participar de um festival de idols. Aham. Só que isso era segredo, elas vão revelar no show. Só que ele vazou e, tipo, todo mundo sabia. Mas quando a Mayna vai aparecer na TV, a Elipio chama uma colega lá do trabalho dela, que ela trabalha no Arubaito, pra assistir com ela, porque ela tá muito emocionada. E aí, ela não entende o porquê e tal. E aí, a menina vê um idol 2D, né? É, um bichô nem 2D lá. Mas, assim, a Elipio fica tão surtada quando ela vê a Mayna que ela acaba dormindo e a Elipio fica vendo TV. E aí, durante esse programa, acaba aparecendo esse idolzinho, boyzinho lá que tem. E aí, ela se apaixona pelo boyzinho, idolzinho, e ela, tipo, descobre o que é gostar de idol e tal. E aí, tipo... E aí, tem esse último drama que é o Dareu, né? Com as ex... Do ex-grupo dela. Do ex-grupo dela e tal. Que aí, ela... Porque é um grupo muito maior hoje em dia, né? É, são as... Vão ser as principais do evento. Do evento, aham. Então, ela fica meio... Meio mal e tal. Porque, pô, ela ficou pra trás e tal. Tadinha. Ela tá toda... Toda erradinha. E aí, o último episódio... Eu vi que esse anime é muito chocante. Eu falei que ele tinha um desfecho muito chocante. Porque ele é o primeiro anime que eu vejo. Que, tipo... Ele passou o anime inteiro só com pessoas fofas. Claro, o motor aí não é exatamente fofo. É, sim. Né? Mas só com pessoas fofas e coisas legais acontecendo. É. E chega no último episódio, aí tem o drama. E tem uma vilã aparecendo na história. Sim, mano. Essa menina é muito desgraçada da cabeça. Qual é o problema dela? É. É mei? Mei como? Mei, mei. Mei, né? O último episódio é a apresentação do Jam Jam no show. Sim, eles vão no evento. E aí, o festival é, tipo, de nove da manhã até seis da tarde, praticamente. E aí, cada grupo tem quinze minutos pra cantar duas músicas, provavelmente. Três músicas, no máximo. E aí, o Jam Jam tá bem no meio. Sim, isso é meio que por popularidade, não? Então, mais popular vai ficar pro final e... Sim, menos popular vai ficando pro começo. Então, eles ficaram bem no meio. Mas tudo ruim, mas tudo, né? É, mas é uma coisa meio aleatória. Sim, é meio do caminho. E aí, o ex-grupo da Areu é o principal desse festival. Que é as Maple, sei lá o que. Maple Dolls. Eu acho as roupas delas bizarras. É porque Maple, né? Sabe? É um negócio canadense. Sim. E aí, elas ficam de reninho. É muito bizarro. É muito bizarro. Eu tô meio escrachada de novo. E aí, a mina tem uma cara de capeta. Nossa. Ela parece uma Barbie do inferno, sei lá. É uma ótima definição ser uma Barbie do inferno. Barbie do inferno é a melhor definição que eu... Tipo, a cena que tem ali, delas indo, quando o Jam Jam chega a hora de elas se prepararem pra se apresentar. Elas estão lá reunidas. Sim. Ela também interrompe elas. Sim. Na hora que a Areu vai colocar a mãozinha lá junto com as outras. Isso, pra fazer aquele... E aí, vamos lá, pessoal. Ah, filha da puta. Ela chega lá e só solta um... Ah, eu vou pro Budokan. Fala. Porra, que merda, mano. Filha da puta. Porque o objetivo delas, o Jam Jam, é ir pro Budokan, mesmo sendo uma coisa muito... Muito impossível. Impossível pro grupo pequeno. Ela tem esse sonho, tipo, não, um dia a gente vai se apresentar no Budokan e vai ser incrível e tal. A gente vai chegar lá, mesmo a gente sendo em grupo pequeno. E aí, chega a outra lá. Não, e aí chega a outra e fala assim... Ah, é? Quando é que vocês vão se apresentar? Ah, é agora? Ah, é? Ai, nossa. É tão cedo. Tão cedo. Ai, tu tá nervosa, né? Eu não sei o quê. É. Faz tempo que tu não te apresentou num palco tão grande, não é mesmo? Nossa, escrotíssima, mano. Que raiva dessa mulher. Que ódio. Sim. E aí, ela fica triste, ali, e tenta aguentar. Aí, depois que a menina vai embora, ela quase chora, assim. E as outras vão lá, tipo... Não, a menina vai ter tudo certo, tá incrível e tal. E aí, todo mundo se apoia. É muito bonitinho. É. Daí, é muito legal que quando elas sobem no palco pra se apresentar, daí a Mayna tem aquele momento, tipo... Ahn... Que ela meio que... Fica paralisada, assim, pelo... Tipo, é muita gente. É muita gente. É muito grande. É, é muito legal. Ela começa a... Como é que se diz isso? Que a respiração dela começa a ficar também diferente, né? Sim, 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 ela fica... Hiperventilada. Isso. Ela começa a hiperventilar um pouco, assim. E aí, ela vê ali na frente a Eripe e o Kumaça e os outros lá. E aí, a Eripe lá, tipo, com as cores dela, com a mesma roupinha de sempre, lá, torcendo por ela e tal. Sim. E ela, tipo... Eripe e o Sam e tal. Daí ela se sente mais segura e tal. E aí, ela consegue se acalmar e aí dá tudo certo e tal. Super fofinha. Super fofinha. E é muito engraçado no final, né? Depois que elas se apresentam. Daí, tipo, o show termina só depois, né? Depois da apresentação. E elas ainda vão ter um negócio de cumprimentar de novo. Tirar foto de novo. Sim. E elas vão distribuir folders enquanto isso, né? Chamando o pessoal. Sim, porque as tops não precisam, né? É, mas elas precisam. E aí, tipo, pra matar o tempo, o Motoy, a Eripe e o Kumaça e a irmãzinha, né? Aham. Eles vão... Ficam assistindo o show, assim, tipo, comem. E depois ficam assistindo só, tipo, ah, que grupo estranho esse aí que você apresentou. É, tipo, é... E aí, a Mayna vê a Eripe assistindo as Maples. E ela fica, meu Deus, ela tá assistindo as Maples. Será que ela vai gostar das Maples e não mais de mim, tá? Muito fofo. Até o final, ela fica nisso. Tem um ciúme, assim, da Eripe passar nela. É, porque... Difícil, né? Como ela é a menos... Tem menos popularidade e tal. E a Eripe é, tipo, a maior fã dela, né? Se ela perder a Eripe ou a confiança dela, né? Que já não tem muita. É. E não tem nada. Tadinha. E aí, o final do anime tem a cena muito fofa. Que é a Eripe, tipo, nossa, hoje é um dia especial. Eu tenho que falar de um jeito certo com ela. E aí, ela, tipo, dá tela branca. Sim, sempre. Só que a Mayna ficou tão feliz com a Eripe ali, que é ela que fala, tipo, eu fiquei muito feliz de apresentar hoje. Espero que tu tenha gostado e tal. E aí, elas conseguem, finalmente... Sim, falar. Falar. É, a Eripe fala o nome do anime, né? Sim. Se vocês um dia se pensarem no Budokan, eu morro. Muito bom. E aí, acaba. Com a fotinha das duas mais perto. Sim, elas vão chegando gradualmente mais perto e essa é a fotinha mais perto que tem. Eu me lembro da foto delas no Natal, que aí a Eripe tá com um negocinho e fica flash. Elas estão do lado uma da outra, só que a Mayna tá com flash na cabeça e não parece nada. Não parece nada dela. Parece um fantasma. E aí, tem a musiquinha de encerramento, que é uma música muito fofa. E nesse último episódio, as duas juntos, antes é só a da Eripe. Sim, é sempre a Eripe é o que canta, né? A dubladora dela, que é a Farah lá. Esqueci meu nome. Farah. Isso aí. E aí, nesse aí, as duas cantando juntos. É muito fofinha. Nossa. A Momoiro Kataomoi. É muito bom. Muito boa essa música. Tem as músicas do Cham Jam no Spotify. Sim, né? Isso é muito importante. Verdade. Quando tem meios legais de assistir, a gente sempre fala, o anime tem no Funimation, eu acho só. Eu acho que é. É. Então, se você não assina Funimation... Né. Né? Mas as músicas tem de forma oficial no Spotify. Tem o CD da trilha sonora com o soundtrack mesmo. Sim. E tem as músicas do Cham Jam. Tem a abertura do anime também, que é do Cham Jam. Tem o encerramento, que é esse da Faraús. E tem a versão das duas também, que é a versão especial. Sim. Né? E não tem do Maple, por enquanto, no Spotify. É, né? Pelo menos no... Eles fizeram uma música do grupinho das Maple lá. Aquelas vacas. Exato. E aí, o anime termina com aquele Oarika. Com uma interrogaçãozinha, assim. Será que terminou? Ah. Esse aí... Ah. É aquele anime que nunca veio ter segunda temporada e eu queria tanto, tanto. Que péssimo. Porque merece tanta, tão bonitinho, tão gostoso. É aquele anime que deixa com o coraçãozinho bem, sabe? No final do episódio. Eu detesto Slow Burn e amo o Shibudu. É um negócio... Ele é muito bom. Ele é resistível. Ele é meio... Ele tem esse feeling do Oremonogatari, né? Que ele é um romancezinho leve, bonitinho. De vez em quando tem uns desentendimentos. Mas sempre se resolve muito rápido. Não é aquelas coisas que ficam drama, um negócio lá que você amarra 500 anos. Não, faz mais comédia do que drama. É. Os problemas. É, muito bom. E... Bom, a gente acabou não falando antes que ele vem do mangá. Uhum. Tá em publicação no Japão. Já saiu o sexto volume. Agora. E ele não tem nenhuma tradução pra inglês não oficial. Oficial, oficial, não tem nem scan, nem hall na internet. Não... Nada, né? Não tem nada, assim. O que a gente sabe é Twitter do Shibudu, do autor, ou autora, eu não sei. Pois, então, né? Sempre é um mistério, né? Que é uma pessoa que sempre desenhou coisas assim com mais chip, com mais humor e tal. O traço do mangá, ele é bem menos padrão do que o anime. Ele é quase aquele que o Dynasty classifica como normal e art, sabe? Ah, ele participou da Eclare, pra tu ter noção. Da Eclare. Mas o primeiro é Eclare? Acho que tem... Ah, participou em dois, pelo que tá aqui. Porque a gente tem um volume da Eclare. A gente tem o primeiro volume da Eclare. Desculpa só. Viral. A... A... Viral. My idol. Me lembra desse clima aí? Qual é a página que é a página? É a dos últimos, 267. Coisa. Aham. É muito estilão mesmo. Parece a Aya, pequena ali. Parece. My idol. Mas acho que as duas são idols aqui. É, eu acho que sim. É o último. É o último, é o último. Aham. Vou sair pra galera uma página. Aqui é a primeira página. Bem traçinho. Eu acho que tá bem perto, mas tudo bem. É. Aqui já dá pra dar uma fofinha. E mostra a capa também da Eclare. Tchutchus. É a primeira edição da Eclare. A Eclare, na verdade, é uma antologia. Ela não é uma revista. Ela é uma antologia fechada. Sai um volume. E eles fazem no Japão. Sempre fizeram. Mas do Yuri tem saído algumas ultimamente. Agora que o Yuri é tipo um mercado mais rentável. Sim. Fazem tipo, juntam as autoras de um tipo, de um estilo. E fazem a antologia e publicam. Se vendeu bem, fazem outras. Sim. E é tudo sempre one shot. Uhum. Tem até um que começou aí, que não é um one shot. Que é aquele da Jigolô. Começou aí. Eu sei qual é o autor. Aham. E aí, se o Lumi tem Nakatani. Tem, sei lá, Itorhati. Tem agora o Hirau, que é do Shibudô. Foi. Então, ao menos, a gente tem um material do autor inglês. É verdade. Poderiam licenciar o Shibudô também, né? Bem, ia ser bom demais. Ia ser bom demais. Uhum. E é, tipo, é muito bom. E, infelizmente, enquanto eles não licenciarem, é difícil a gente ter mais acesso. É. E o pessoal não traduz. Não sei se é a revista que é menos popular. É, algo do tipo. Dá pra comprar os volumes soltos, mas é difícil, né? É difícil. Mais complicado. Mais complicado. Mas, enfim, esse é um anime que, como a gente falou, várias situações que a gente se identifica como fã. Sim. Bem humorado, leve. Uhum. Gostosinho. O anime do ano pra ti, Cetia? Com certeza. Não vai mais ter anime esse ano mesmo, então, né? No meu coração já é. Já era. Antes. Nos primeiros episódios eu já falei, melhor anime do ano. E que nem eu falei do Yuri Café. E o negócio de 3 de janeiro. É. Como nem eu falei no Yuri Café, ele é tão bom que ele conseguiu dobrar até a Erika Friedman. Sim, que é só espechar. A Erika é bem chatona pra avaliar as coisas, tipo, né? E eu vi por alto, assim, o review dela do volume 5. Aham. E ela, tipo, deu nota altíssima de Yuri, assim. Tipo, eu não entendo, mas elas são praticamente casadas e não são ao mesmo tempo, ela disse. Eu estou curiosa com isso. Quero agora, na minha, no meu computador, agora. Cadê? Será que ela tava falando da Eri, Pio e da May, não sei o que ela tava falando da Maki e da Yumere. Pode ser isso também. Eu quero. Qualquer um. Pode ser qualquer um. Não tem problema. Bom, senhora, tinha mais alguma consideração sobre o Shibu-Do? Além de que ele foi muito fofo e serviu pra aliviar nossos corações depois de o Tena? Depois de o Tena. Ah, ele... É um tipo de... De anime que eu gosto muito, né? Ele não se leva tão a sério. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito realista. É, ele não é tão omisso em algumas questões. Sim, então ele mostra mais amplitude do que a gente esperaria num anime assim. Uma comédiazinha. Então, tem eles... A gente podia pensar, ah, é uma menina que é fã de idol, podia não mostrar ela tão estranha. Mas eles mostram muito estranha e tal. E aí o carinha lá, eles têm essa coisa de amar a idol ou não, sabe? Tipo, como idol ou como alguma coisa a mais e tal. E aí mostra essa diferença. E a Elipio tem um pouquinho isso também. Ela pensa sobre isso e tal. Então, é bem interessante. É bem bom, sim. Muito bom. Sim. Recomendado. Curtinho. As músicas são ótimas. Sim! E a animação das danças é toda 2D. Ah, é. Não é feito com gráfico 3D. No máximo, acho que nesse último episódio teve uma... A introdução foi talvez 3D de longe, porque tinha o público mais elas. Então, talvez aí eu acho que teve um 3Dzinho, mas foi pouco assim. Mas as coreografias... As coreografias sempre são... Não, não. É toda de 2D. Não é que nem outros animes que são de idol, que acaba tendo tudo em 2D. Aham. Acaba usando o que usa no clip. Tudo 3D. Tipo, Nananidi, essas coisas, Love Live também. É, Love Live também, só na parte bem de perto. Sim. E tu? É, eu gostei bastante do Shibudu. Eu não queria que terminasse. A gente ficou enrolando pra assistir o final, porque é tão bom. Sim, né? Dá uma coisinha de terminar uma coisa, mas é... Na hora tem que terminar, né? A gente fica torcendo aí pelo mangá. Uhum. Né? E fica torcendo pra vir em outros animes, assim, fofinhos, quem sabe? Sim. Que é muito bom. Quem sabe? É, acho que foi isso por esse programa, pessoal. Espero que vocês tenham se divertido, que já tenham assistido o Shibudu 2, se não assistiram. Por favor. Vejam. Vejam, porque é muito bom. E a gente se vê em breve, no próximo Yuri Café e no próximo Yuri Teste. Tchau. 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 Tchau.